Como que eu comecei a pintar mandalas? Quero te contar um pouco da minha jornada e como que isso tem a ver com uma jornada pessoal, não só artística e de me maravilhar com esse mundo da arte. Mas eu não tenho um momento onde eu comecei a pintar, a desenhar. Minha família era normal, em casa, desenhar. Então sempre assim, meu refúgio sempre foi o desenho. Então começou o desenho com minha grande paixão por cavalos. Eu cresci em sítio, na natureza. Então era normal, eu olhava muito, eu tinha meu cavalo. Então desenhava e aprendi copiando, copiando imagens de cavalos. E depois a minha busca pessoal me levou para a Índia, onde eu fui estudar a arte sacra do budismo tibetano. E que é de uma forma com muita disciplina, há muitas regras, tem muita relação com as proporções. Então quando você faz uma deidade no budismo tibetano, que não é só a forma do Buda, mas existem muitas outras formas divinas da própria mente do iluminado, e ela é representada de forma visual, ela tem muito a ver com as proporções. Então, por exemplo, a proporção do rosto é a mesma que a palma da mão. Então tinha muita geometria por debaixo das formas arredondadas, que a gente vê dos Budas com os véus flutuando, mas por baixo tem toda uma relação de proporção. Então aí eu já comecei dentro dessa atração, por essa simbologia, na verdade. Eu queria que meu desenho tivesse um sentido, um sentido que tivesse essa relação com o estudo, com o universo e comigo mesma, que é a mesma coisa, né? O dentro e o fora, o que está em cima é o que está embaixo. Assim dizia Pitágoras. Então, depois que eu voltei da Índia, eu trabalhei muito com arte sacra, eu pintei os murais do templo, de um templo budista no sul, do Lama Padma Santem, foi um projeto de cinco anos, então pus em prática muita disso, que eu aprendi na Índia e comecei a ensinar também. Então, quando eu ensino essa iconografia do Budismo, ela é acompanhada de meditação, de visualização, de contemplação, de se perguntar, de criar o sentido, de criar o alfabeto. E como eu amo viajar, sempre, 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 tanto a minha escola de mandala se chama caravana, porque eu relaciono esse estudo da arte com culturas, outras culturas, com se colocar em outros lugares, em contemplar outras mentes, outras ideias, outras religiões, não só o Budismo, por exemplo, que foi o início dessa minha caminhada, que foi numa viagem para a Mongólia, eu fiz essa viagem para a Mongólia de carro, da Alemanha até lá, cruzando a Rússia, que eu já contemplei iconografia ortodoxa, mas o que me chamou naquela idade foi da iconografia tibetana, Vajrayana, a iconografia tântrica, que se chama. Bom, depois disso, muitos anos estudando, praticando, ensinando o Budismo tibetano, eu fui para uma viagem no sul da Espanha, em Andaluzia, e me apaixonei pela geometria da arquitetura islâmica, e me joguei nisso, acho que em 2016, descobri uma escola, uma das melhores escolas no ocidente, dessas artes tradicionais, que fica em Londres, se chama The Print School of Traditional Arts, e eu fui todos os anos, desde 2016, fazer as imersões lá, também na Inglaterra, uma outra escola mais voltada para a antroposofia, então estudei nessas duas escolas, e logo já comecei a ensinar, porque eu já tinha esse costume de ensinar da iconografia tibetana, então comecei também a ensinar isso que eu estava aprendendo, já praticando, e criei a escola, então caravana, quando veio a pandemia, a única coisa que eu fiz foram mandalas, 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 através de uma crise pessoal, uma crise amorosa, com aquela dor no peito, aquela dor no coração, tudo que me segurava foi os mandalas, e esses mandalas, que é em base da geometria islâmica, ela tem um simbolismo muito lindo, que para mim fez sentido, eu sabia que quando eu estava fazendo os mandalas, eu estava me conectando com o divino no universo, essa inteligência que não é individual ou pessoal, é uma inteligência, essa força que faz das raízes brotar, essa energia que faz uma flor desabrochar, isso que faz eu andar, que faz eu respirar, isso que faz os pássaros voarem, enfim, tudo, as galáxias, e eu me conectando com isso, era como se voltar a fé, a essa energia, a essa sabedoria, que é muito além de mim mesma, é tão além, que é tão difícil de entender com o ego, então, foi para mim um momento, essa prática de mandalas, de eu me entregar, porque existem, é um grande mistério, que eu não vou entender com minha mente humana, mas ao desenhar, é como se fosse me entregar nesse fluir, nessa inteligência, de que está tudo certo, o que acontece está tudo certo, e quando a gente olha como é formado os mandalas, em base da geometria sagrada, em específico, ela está conectada com a criação do mundo, com a origem, então, quando a gente divide um círculo, a gente está imitando, como que o universo se criou, que a princípio sabemos, que foi a partir do Big Bang, que era um ponto invisível, tão denso, tão denso, que explodiu, em todas as direções, em todas as direções, forma uma esfera, que a gente representa por um círculo, e depois essas divisões, essas imitações de si mesmo, formam as divisões, e dentro dessas divisões, a gente tem o triângulo, o quadrado, o hexágono, o pentagrama, e com a repetição deles, a gente cria mandalas, que são infinitos, mas entende que é a partir de um estudo, que contempla a origem, existem outros mandalas, que são mais fluidos, são mais como se fosse um, o que eles chamam de doodling, que você vai fazendo, mas esse é a partir desse estudo, que contempla como que eu vim parar aqui, e é isso que me move para fazer arte, que me conecta, o que eu chamo de divino, o que eu chamo de sagrado, é aquilo que conecta com a origem, o porquê que eu estou aqui, como que eu fui formada, eu não quero só funcionar no mundo, eu quero entender a minha existência, e eu entendo que não tem a ver só comigo, a minha individualidade, a minha existência tem a ver com o todo, e o todo justamente é representado pelos mandalas, a minha existência não faz sentido sozinha, eu apenas, a minha existência está como o todo, não tem uma divisão, não tem uma separação entre eu e o universo, e é isso que os mandalas me trazem, quando eu faço eles, eu me concentro, não tem como não estar presente, não tem como ficar pensando no passado, nos problemas, no que foi, no que devia ser, quando eu faço mandalas, eu só faço mandalas, e quando eu faço as cores, é uma, é como se fosse uma alquimia, é uma exploração, poxa, pode ser assim, pode ser assado, vou me inspirar nos verdes, vou me inspirar nos azuis, aí eu vejo a bela arte de vários outros artistas, eu troco, é uma vida, é uma vida, é isso que me move, e continuo viajando, continuo me maravilhando com as formas que o ser humano encontrou de linguagem, para expressar essa, é como se fosse essa, eu chamo, uma saudade de casa, uma saudade do desconhecido, é como uma saudade do grande pai, da grande mãe, e através dessa linguagem, eu expresso, isso que está no meu peito, que muitas vezes, infelizmente, muita gente não acha uma linguagem, pode virar uma frustração, então a arte eu acho essencial, porque ela dá essa expressão, que para mim é igual respirar, então essa tem sido até agora, e acho que vai continuar em outras formas também, essa busca, essa é a minha história.